O que vai ficar traumatizado se você... O que vai ficar traumatizado sou eu, Plínio. Ah, você? Por quê? O que houve? Eu casei com um cara que antes só falava em sexo. E que depois do casamento só fala em fraldas, mamadeiras. Você não acha que pra deixar uma garota assim como eu, que gosta tanto de um beijinho na boca, que gosta tanto de carinho, que gosta tanto de fazer amor. Completamente traumatizada. Tchau... Tchau. Mas até agora você não conseguiu dar esse bendito recado para o seu irmão? Para você ver, minha querida. Eu vim aqui, mas era tanta confusão que acabei me esquecendo. Mas disse, eu disse que era urgentíssimo. Bom, nessa altura do campeonato, acho que nem interessa mais, né? De qualquer maneira, me sinto na obrigação de dar o recado para o meu irmão. Onde é que ele está? Sabe o que eu não sei? Eu fui na cozinha, quando eu voltei, ele tinha sumido. Não me falou nada que ia sair. Será possível? Não, do Carmo. Não precisa pedir desculpas. Eu sei que você fez o possível. É, eu disse que era urgente, sim. Mas o mundo não vai acabar por causa disso. Não se preocupe. Tá bom. Outro para você. Tchau. E agora, companheiro? Bom, não tem mais nada a fazer, né? A essa hora... Obrigado, Letúcio. A essa hora o jornal já rodou. E amanhã a coluna do Anselmo vai ser lida por milhares de pessoas. E todo mundo vai ficar sabendo de onde saiu o tal Cezanne, que vai ser leiloado aqui no Brasil. E o irmão da do Carmo vai achar que foi você quem deu com a língua nos dentes, né? Ainda bem que eu tenho vocês dois como testemunhas de que eu não contei nada para a imprensa e de que passei o dia inteiro tentando localizar o Sebastião. Bom, pelo menos o nome dele vai continuar em segredo. Não por muito tempo. Depois dessa bomba, eu te garanto que um batalhão de jornalistas vai se mobilizar para descobrir quem é o dono do quadro. E aí? É ele quem vai estar em todas as manchetes. O Sebastião, o Sebastião está preparado para lidar com isso? Faço a menor ideia. Ô, Maria do Carmo. Sim. Você quer parar de andar para lá e para cá, feito uma galinha que não sabe onde chocar o ovo? Está me deixando mariado. Ave Maria, me desculpa, Giovanni. Desculpa, mas é que depois de tudo que aconteceu hoje, eu estou na maior aflição. Sim, por causa da relação, né? Da coisa lá da minha filha com a sua sobrinha. Sim, eu estou achando que se o Sebastião saiu de casa sem dizer para onde ia, como o Janice me falou, é porque ele foi atrás de Eleonora lá no hospital. Será? Sabe o que é, Claudinha? Eu acho que você não dizia dormir sozinha nessa casa, sabe? Eu estou te falando numa boa, entendeu? Eu posso dormir aí com você no quarto de Isabel ou então no sofá da sala, sabe? Roberto, eu agradeço a preocupação, mas acho que eu agora estou precisando ficar sozinha. Tem certeza? A gente pode continuar conversando também. Quer dizer, o papo está ótimo, mas é que eu estou morrendo de sono. Eu preciso mesmo é de uma cama agora. Tem certeza? Tem certeza que você não vai ficar com medo, né? Roberto, eu estou com tanto sono que eu não vou nem ter tempo de ter medo. Assim que eu cair na cama eu vou dormir, na boa. Valeu, viu? Obrigada, boa noite. Tchau, 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 tchau.